Hoje é o dia nacional de luta contra o projeto de emenda constitucional 32 do governo Bolsonaro, de traição da pátria, que chama de reforma administrativa, até o desmonte completo dos serviços públicos. O povo brasileiro recusa a PEC 32, que sabe de suas consequências, a falência do Estado, a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada em todas as áreas, a começar pela saúde, educação, segurança, tudo. O governo Bolsonaro não tem compromisso com o povo brasileiro. Portanto, eu venho aqui participar desse ato para dizer não a PEC 32 e fora Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto